O programa Estorafino está de volta agora com a participação de Newton Martins e Autodicas Multicar falando sobre um acessório muito importante na hora de você dirigir em tempos chuvosos. A época agora parece que vai ser de chuva. Felizmente estávamos precisando, mas na hora de dirigir alguns cuidados são importantes. Além da manutenção de paletas de limpador de para-brisa que nós já falamos aqui no Autodicas Multicar, você vai saber sobre a importância de se manter sempre abastecido no reservatório de água. E o time passa despercebido, as pessoas estão aí fora do período de chuva e de repente se deparam com a chuva e precisam desse limpador. A gente chama isso de equipamento de segurança do veículo, que muitas vezes o frentista do posto oferece uma cortesia para conferir a água do limpador de para-brisa. É um reservatório, um recipiente, onde é depositada uma água lá dentro que serve de reservatório, como se fosse uma caixa d'água. Para quando você precisar, ele ser injetado no para-brisa. Para tirar barro, poeira, né, aqueles mosquitinhos que vai andando, cola no para-brisa, essa água é injetada e você limpa com o limpador de para-brisa, onde ele fica limpo para melhorar a visibilidade do condutor. Agora, Niltinho, é importante lembrar que esse equipamento de segurança não funciona corretamente se os bicos que jogam água no para-brisa não estiverem também funcionando corretamente, né? Pelo menos uma vez por mês, o condutor, ou ele mesmo olhar, ou, no caso, levar em uma oficina e pedir para olhar se os bicos estão entupidos. É coisa simples. A gente aconselha até mesmo assim, quem não quiser trazer em uma oficina e ele mesmo quiser olhar, pegar lá uma agulha de costurar e ir lá no biquinho enfiar, desentupir ele, porque aquilo ali entope, né? Ainda mais com essas águas de hoje aí, cheias de cloro, o cloro vai indo, entope a tubulação e não sai água nenhuma lá em cima. Então, na hora que você precisar, ele tem que estar funcionando, porque senão você vai morrer de raiva. E muito importante também lembrar que não se pode colocar qualquer tipo de aditivo de limpeza dentro desse reservatório. É, existe um aditivo próprio, que é comprado nos mercados de auto-peça automotiva, né? Que é um líquido que não deixa a água criar um lodo lá dentro, né? Esse líquido conserva a água e, ao mesmo tempo, ele é um tipo de sabão neutro. Ele limpa o para-brisa. Então, é isso aí. Se você está programando sua viagem de férias com o seu carro, faça uma revisão e não se esqueça do reservatório de água e do limpador de para-brisa. Este foi o Auto Dicas Multicar. Semana que vem saímos de volta. Pois é, então é isso aí, hein? Não deixe de fazer a manutenção preventiva do seu carango antes de viajar. Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já já. Tchau.